Quando chega o verão, não são só os humanos que precisam de cuidar os especiais, não, viu? Os pets também devem ser tratados com muita atenção. A Marília já conhece alguns macetes para deixar os bichinhos mais fresquinhos nessa época do ano. Eu coloco, geralmente, pedrinhas de gelo na água para ajudar, para aumentar a sensação de bem-estar. Tozo quando tem necessidade. Tento deixar as janelas abertas em casa. Às vezes colocar o ar-condicionado, mas não direto nele, porque pode causar alteração respiratória. A Aline Veterinária detalha alguns cuidados básicos para garantir que os animais fiquem mais tranquilos nesses dias mais quentes. Os cuidados são deixar em ambiente fresco, tá? Com ajuda de ar-condicionado, ventilador, água sempre fresca também. Se for possível, pedrinhas de gelo na água ajudam a essa água ficar em temperatura mais refrescante. Banho em tosa é bom fazer em animais que têm muito pelo comprido, diminuir esse pelo. Evitar passeios aí do horário das 8h30 até aí umas 18h, 18h30. Se for sair com animal também, ver a temperatura do chão, porque isso pode queimar as patinhas deles. Quando for dar banho, se for dar banho em casa, fazer uma secagem adequada, porque senão o animal pode ter problema de pele também. Ela diz ainda que algumas raças sofrem mais com o calor extremo. Cuidado mais especial então com as raças braxefálicas, que seria o shih tzu, o bulldog, o pug, o boxer, por conta da respiração deles, tá? Então sempre tomar mais cuidado com eles, deixar eles mais um ambiente mais fresco, com ventilador. Também se for possível, tosar o shih tzu, o liasa também, para a gente evitar aí que aumente a temperatura deles. E todo o carinho e cuidado oferecido para essas coisinhas voltam em triplo, né? E aí na sua casa, quais cuidados você tem com o seu pet nesse calorão? E aí